Você vai voltar pra prisão Se me permitem Não Me desculpem Galera, saiu o terceiro episódio de Falcão e Soldado Invernal, Daniele E que episódio da hora Nossa, esse foi top, hein Mano, mano, teve até Zemo dançando Eu só tô igual o Zemo dançando E o mais legal é que nesse episódio aqui foram várias perguntas respondidas Só que é tipo Wandavision, sabe, Daniele? É responde 30 perguntas, deixa mais 40 em aberto Porque o que que foi o final desse episódio? Esse final do episódio foi maravilhoso O episódio inteiro foi incrível Mas o final Uh, chikurukuru Deixa o seu like, se inscreve no canal Isso porque a gente tá fazendo análise de todos os episódios E depois vai ter mais um vídeo ainda de easter eggs Cadê o latéu? Dançando Eu sigo os atores no Instagram Anthony Mack, Sebastian Stan E cara, eu já tirei foto com o Sebastian Stan E mal supe falar com o cara O mais legal é que agora, Daniele O Cambly chegou aí pra falar com a gente E me ofereceu uma aula Pra eu ficar melhor no inglês, sabe? E eu tive uma aula com uma nativa americana E o mais legal é que eu pude conversar com ela Sobre o Disney Plus e Soldado Invernal em Falcão Se você não conhece o Cambly É uma plataforma de ensino ali Que vai te ajudar a aprender melhor Sobre o inglês e tudo mais É que te oferece aulas particulares Não tem mais ninguém ali com você É só você e o professor Você não precisa ter aulas só com um tipo de professor Você pode escolher vários outros professores E o mais interessante É que você pode falar sobre qualquer assunto que você quiser E você acaba aprendendo na prática Conversando ali na hora, no feeling Sem aquelas coisas chatas E o mais legal, o mais legal disso tudo É que o Cambly tá com o Free English Week É uma semana inteira de aulas grátis Com os professores lá do Cambly E você vai poder treinar o seu inglês Até quem não sabe nada de inglês Pode usar o Cambly E vai começar a aprender Com os próprios nativos de lá Com a galera dos Estados Unidos Ou da Inglaterra Você pode fazer em casa Na sala No computador No tablet No celular Ali no teu quarto Sentado na cama Conversando com a galera E o mais legal É que pra você participar Dessa semana grátis aí no Cambly É só criar uma conta Usando o meu código E o meu link Que eu vou deixar aí embaixo Na descrição E fixado nos comentários Usa o meu código E ganha 50% de desconto Então faça como eu Aproveita esse código aí E começa a conversar com a galera Porque vai que você dá uma igual eu E tira uma foto Que você basta de cena Aí você vai poder falar Que você curte o trampo do cara Exatamente É o seguinte Esse episódio aí, cara Começa ali com a CRG GRC Sistema de repatriação Global lá Fazendo propagandinha Tudo bonitinho Né, Daniele E qual que é a cena Que vai logo em seguida O John Walker Sendo babaca Você sabe Quem eu sou É O John Walker Sendo babaca Você sabe Quem que eu sou Parece aquele tiozinho Lá revoltado Num restaurante Porque não recebeu Sei lá Uma maionese extra Tá ligado Falando Tu sabe quem eu sou Mano Tu não é ninguém, cara Entendeu Você só é um sujeito Que tá usando um escudo Que não devia tá usando É só isso Beleza Sim, eu sei Eu não ligo E é legal Que nessa cena ali A própria série Já começa a Tratar o cara De uma forma diferente Você percebe Que a câmera Tá toda embaçada Se mexendo o tempo inteiro Focada bem perto Do cara Pra mostrar pra gente Dar aquela sensação Que o cara Já tá começando A ficar biruta Na cabeça, sabe Como se a cabeça Do cara não tivesse ali Tipo, uou O poder tá subindo A cabeça, né Exatamente O próprio amigo dele Tá percebendo Eu sei que você quer isso Eu entendo Mas a gente já tentou Tudo que podia aqui E aí, obviamente O Bucky vai lá Conversar com o Zemo E Daniel, o que que eu tinha falado Que a primeira coisa Que o Zemo ia fazer Assim que visse o Bucky Pela primeira vez Era falar A listinha Pra controlar o Bucky Cara, sério Eu amei essa parte Porque você Mostra pra gente O quão cuzão É o Zemo Porque o cara Tá nem aí pro Bucky Ele fala Ai, pô Eu sinto muito Pelo que aconteceu Com você Aham É claro É claro E o legal é que Dessa parceria ali Que surgiu Deles com o Zemo É o seguinte Só tão juntos Porque o Zemo Odeia super soldados E ele prefere ter Só o Bucky de super soldados Do que ter uma galera Ali de super soldados Até que justifica O ato que o Zemo Faz lá no final do episódio Depois, né Que é justamente Matar o cientista Depois Porque você fala Pô, porque o cara Matou o cientista Podiam tirar mais dele Não, ele conseguiu O que ele queria Já eliminou o cara Pra não ter mais ninguém E refaça o soro Só que fica imaginando Pô, provavelmente o cara Deveria ter um banco de dados E outras pessoas Podem ter acesso, né Já que o carinha Trabalhava pra CIA Você está presumindo Que a Hydra Tem alguma coisa A ver com isso É por isso Que veio até mim Ou seja Está desesperado E aqui é legal Que a série já mostra Pra gente Que o Zemo Trabalhava ali Como uma espécie De anti-herói Porque ele falou Que ele caçava Todo mundo Que era da Hydra E que trabalhava Com alguma relação A super soldados Tipo assim Ele meio que fazia O bem Só que fazendo Muito mal E justificava Ele ser vilão Dos Vingadores Lá em Guerra Civil Porque afinal Não só a família dele Morreu Como a cidade dele Foi destruída Como também Ele odeia super soldados Tipo Faz total sentido Aqui do porquê Que ele está tipo Brother do Falcão E do Buck Brother não Brother não, né Colegas de trabalho Eu passei anos Eu passei anos Caçando as pessoas Que a Hydra Recrutou Para recriar o soro Porque assim que estiver disponível Pode criar um exército De pessoas E uma referência Incrível Que eu não podia Nem deixar de citar Aqui Que é justamente A máscara Do Barão Zemo E tipo assim Legal É uma referência Agora Tem algum Fez sentido Na cena Não fez Não fez Nem apareceu Tipo assim Podia só mostrar A máscara Só que lá na hora Dos containers Por que motivos Ele botou a máscara Nele Foi estilo Só para ficar bonito Na cena Porque é zero Zero do zero Do zero motivos Aquela máscara Não dá Nenhum poder Diferente para o cara Ou seja É estilo mesmo Só estilo Aí é o seguinte Depois que eles se unem Ali e tudo mais Eles vão falar Com a Selby Que é justamente Aquela mulher Ela acaba fazendo Uma reunião Ali com os três Lá no bar E tudo mais E já é mostrado Para nós Que Zemo Na verdade É um barão Zemo O cara é mó milionário Já tinha um particular Champanhezinho Ali e tudo mais E uma coisa Que eu achei muito legal É que a Marvel Salvou-se De um erro ali De continuidade De novo personagem Porque Tem uma cena deletada Em guerra civil Que é o Zemo Num aeroporto Pegando um avião Ali Uma passagem de avião E tudo mais Por que ele pegaria Uma passagem de avião Se ele tem um jatinho Particular Não é mesmo Não faz Não faria sentido Ainda bem que a Marvel Não usou essa cena Vocês não sabem O que é ficar Trancafiado numa cela Ah É mesmo Vocês sabem E aí naquela conversinha Igual do Steve Ah Só que com as coisas dele Não É o exato caderno Que o Steve usava Agora resta saber Se ele assistiu Todos os filmes Que estavam anotados Lá e tudo mais Se ele também pesquisou Igual o Steve pesquisou Eu vi esse caderno Que eles vão no bar Ali é o cara Que comanda tudo Tá ligado E na parede É legal Que tem tipo assim Pichado na parede O mercador do poder Está te olhando Uma da hora Um mercador do poder Todo reino Precisa de um rei Vamos rezar Para ficar fora Do radar dele Conhece ele Só a reputação E Eu estou com uma coisa Na cabeça Que não sai até agora Porque a Sharon Carter Acaba aparecendo Ali naquela reunião Tipo Armando-se amiga E caga com todo Caga com todo disfarce Por causa do dinheiro Lá do banco Do tiozinho lá Que era fã do Falcão E ele falou Que ia matar O tiozinho Do banco Pesado Pode ter certeza Que eu sou bonzão Você vai ver Quando eu matar Aquele banqueiro Mas tá certo Que era só Para esconder o disfarce E aí A própria Sharon Acaba salvando os caras Metendo bala na galera E Daniel Daniel Depois tem aquelas cenas Do container lá Que eu achei absurdo A Sharon Carter Porque ela falou o seguinte Tem todos os caçadores De recompensa da cidade Estão aqui para matar vocês E ela vai lá Começa a bater Um por um Mas tipo assim Não é bater É esfaquear É tudo Tipo assim Ai meninas Consegue se livrar De todos Sozinha Exatamente É isso Para você ver O nível Da fudelança Que é essa mulher Só que beleza Antes disso Ela vai lá Conversa com os caras E levam os caras Para a cidade principal Porque ela tem Contatos Na cidade principal Coisas que eu já Não estou acreditando Muito nisso Daniel Porque talvez Não seja contatos Isso porque Ela consegue Na festa Do nada O contato Com o cientista Que estava fazendo O soro De super soldado Porque ela Falou que ia ajudar Os caras Para limpar O nome dela Só que Tem uma coisa Muito esquisita Daniel Eles vão lá Falam com um cientista E tem uma coisa Muito legal Com esse cientista É que ele acaba Falando o seguinte Ele foi o cara Que chegou mais perto De recriar o soro Que o doutor Lá no passado Em Capitão América 1 Fez o soro De super soldado Para o Steve Eu fui capaz De isolar Os compostos Necessários No sangue dele Eu Fui um deus Só que ele falou Que mudou esse soro Para justamente Ser sutil Não transformar Um cara Tipo Uma grisela Em bombadão Para ser disfarçado Esse negócio Por isso que justifica A usar pátridas Lá Terem os corpinhos Normal E mesmo assim Serem super soldados Ou corpos musculosos O meu Iria ser sutil Legal né Legal Faz uma referência Lá antigamente Capitão América Foi no marombadão Lá E ao mesmo tempo É um ótimo disfarce Para ser um super soldado E ninguém Você não tem como Esperar quem é O mais legal É que ele falou Que só fez 20 Só 20 Quantos frascos Você fez 20 E um detalhe Lembra lá no segundo episódio Que o Sema Acaba falando Que tinha 8 Apátridas Super soldados É o que eles viram De apátridas Super soldados Talvez outros 12 soros Já tenham sido usados Nos apátridas Porque muito provavelmente Aquelas vacinas Que os apátridas roubaram Na verdade Eram os soros De super soldados Como a gente já tinha falado Aqui nos vídeos anteriores Porque Ia ser muito Tipo assim Sei lá Não ia ser vacina Porque tipo Não tem por que roubar vacina A gente não Tipo Não tem coronavírus Ali no universo dos caras Então Agora é o seguinte O que eles fizeram Com essas 12 vacinas Que estão sobrando Será que usaram em alguém Ou estão lá ainda guardadas Porque ela meio que queria Só chamar a atenção Do cara né Do Power Breaker Parece que foi isso Que ela quis fazer Orgintal Roubou todos eles Então Eu nem imagino Que o Mercador do Poder Planejou pra aquela garotinha Só que aí tem um problema O cara falou que criou O soro de super soldado Melhor Através justamente Do Zaya Bradley Né Foi ele que ia lá Na cela do Zaya Bradley E fazia experimento Com o sangue do cara Só que Daniele Ele estava trabalhando Pra CIA A CIA é Central de inteligência Americana Ou seja O próprio governo Dos Estados Unidos Ali Estava Recriando o soro De super soldado Através do Zaya Bradley Quando a Hydra caiu Eu fui recrutado Pela CIA Eles tinham amostras De sangue De uma cobaia americana O Zemo vai lá Mata o cara Justamente pra eliminar E não deixar mais criar Móveis super soldados Só que tem um problema Tem um problema Porque a Sharon Carter Quando se despede dos caras Ela fala pra A sua motorista Que estava lá esperando Por ela Coincidentemente Ou guarda Ela fala assim Temos um problema Na verdade Temos dois problemas Temos um problema maior Na verdade dois Eu te conto no carro Vamos E aí Daniele Essa frase Ela entrando no carro Me deixou aqui assim E se E se E se A Sharon Carter Na verdade For O mercador do poder E esse é o melhor disfarce Porque ela consegue Estar em todo lugar Na cidade Ela tem um acesso A uma mansão gigantesca Um prédio enorme Lá e tudo mais E mesmo assim Ela também tem acesso Lá A parte de baixo Da cidade Disfarçada E bem provável Que todo mundo Conhece ela Mas ao mesmo tempo Não conhece ela Não sabe quem ela é Não sabe quem ela é E eu suspeito Que ela possa ser O mercador de poder Ou então É Eu já acho Que ela está trabalhando Dos dois lados É Eu acho A Daniele Acha que ela está ali Meio que fazendo Um agente duplo E fingindo que não se corrompeu Pra conseguir ainda ter acesso Ao mercador do poder E ainda passar a perna no cara Depois Porque ser um agente duplo Ela já fazia isso Desde Capitão América 2 É então Justamente Exato Eu vendo pra algumas pessoas Bem conectadas Não chamem atenção E se misturem Aproveitem a festa Tentem ficar longe de problemas Vou ver o que eu descubro Só que aí Vamos já pra uma outra cena Que a própria Kelly Ali e Morgan Estão falando Como foi usar o soro De super soldado Ficou lá queimando por dentro E tudo mais Só que aí ela falou Que nem quer Nada disso Ela não quer ser uma vilã Não quer ser uma vilã Não quer ser uma vilã Não quer nada Ela só quer ajudar A galera que realmente Precisa e ajuda Isso por que Daniele? Olha só A empresa do governo lá Que é pra estar lá Ajudando as pessoas pobres E que precisam de comidas Não está dando comidas E nem ajudando a galera E adivinha? Ela não rouba Comida dos ricos Pra dar pros pobres Ela na verdade Rouba a comida Que era justamente Pra dar pra galera E ao mesmo tempo Prendendo os caras E explodindo eles É basicamente isso Que ela está fazendo Ela está fazendo o trabalho Que os caras deviam fazer Tinha seis meses De comida lá na parada Então tipo assim Você começa a entender Que a vilã da história Não é uma vilã Só por ser do mal Sou do mal Ah meu Deus Não Ela só quer ajudar a galera Que todo mundo Consegue entender isso Devia ter sido da mamadona E vamos fazer de tudo Pra dar-lhe as crianças Nesses campos E agora Vamos pro finalzinho Do episódio Daniele E meu Deus Você estava achando Ah beleza Está chegando no finalzinho Do episódio Aí o Buck fala assim Eu vou dar uma volta Eu falei mano Vai dar merda Vai dar merda Você está indo lá Fazer a missão Com os caras E o maluco fala assim Não não Vou dar uma voltinha aqui Se esparecer a cabeça E é um super soldado Falando isso E tal Você fala Hum É tem merdinha aí Tem cheiro ruim Nesse lugar E aí ele começa A pegar umas paradinhas No chão Quem assiste Quem assiste Quem é fanzaço De Pantera Eu acho que é todo mundo Aqui Já começou a perceber Aquelas bolinhas Que é exatamente As bolinhas Das pulseiras Que todos os wakandanos Tem Até as pessoas No meio da cidade Tem aquelas pulseiras Que é justamente Aquela pulseira Que estanca Sangramento No corpo De uma pessoa Que ele botiro Controla carro Controla avião Controla tudo Aquela pulseira É um Mini computador É um Mini ultra mega Ultra mega plus Computador E aparece lá Uma Dora Milagem E a musiquinha Tchuu 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 Mano Sério A trilha sonora De Pantera Negra É foda demais Tava me perguntando Quando iriam aparecer Dizem Gossinho Meu Deus Eu não esperava Por isso Porque cara Daniele O Pantera Negra Wakanda aqui E se tá falando De Buck Soldado Invernal O cara ficou lá Com os malucos E agora eles estão aqui E a mulher Você falou assim Tô aqui pelo Zemo Aí você fala assim Ué Por que que ela tá ali Pelo Zemo Mano O Zemo foi o cara Que matou o rei T'Chaka Lembra que O que que o Pantera Negra Queria fazer com o Ulisses Klaw É Basicamente essa mulher Tá ali pra fazer Exatamente o mesmo Que o Pantera Negra Fez com o Ulisses Klaw É Então eu peço Que o mate Quando o encontrar Ou venha pra cá Trazendo ele Isso eu juro a você Pelo menos No mínimo Deixar o Zemo Preso Mas eu acho Que é o seguinte O que vai acontecer Aqui Será que o Buck Vai ficar do lado dela E entregar o Zemo Pra mulher Ou vai conversar E convencer ela E fazer um acordo Com ela ali De assim ó Deixa o Zemo com a gente Pra gente consertar Essa cagada aí De super soldados E tudo mais E depois vocês levam O cara preso lá em Wakanda Ou onde vocês quiserem É bem provável Que ele consiga fazer Um acordo ali com ela Porque Nos trailers Como no vídeo Que a gente postou Ontem aqui no canal Falamos que no final Da série Vai tá os dois Lá na casinha Lá de De férias Lá do Sam Da irmã dele E o Buck Está recebendo Uma caixa Uma maleta Pode ser de Wakanda E eu suspeito Que talvez Dendo aquela maleta Teja um braço ali Do super soldado novo Ou O traje novo Do Zemo De Capitão América Talvez Wakanda Possa projetar Um traje mó da hora Pro Zemo Como o novo Capitão América Ali com escudo E tudo mais Até daqui a pouco Não esquece ali De usar o nosso código E usar o link Na descrição ali Pra você começar A falar em inglês Ali usando o nosso código Do Cambly Usa o link Clica ali na descrição Vai lá ver Que tá mó da hora E aguarda Que o próximo vídeo É de detalhes Referências E easter eggs Aqui no canal